No banco de trás, vou te dar minha força aqui No banco de trás, oh no, oh shi Não me pede mais, manda minha força aqui Não conta pra todos os pais, oh no, oh shi No banco de trás, manda minha... O que vocês querem ver? Sague! E só levanta a mão, quem passou desodorante O que vocês querem ver? Sague! Oh, 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 oh Bota ele pra raça, o que ele tá? Oh, 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 oh Ah, primeiramente, obrigado movimento por eu poder tá aqui Sinceramente, às vezes me questiono se deveria ser MC Às vezes me pergunto se eu nasci para isso mesmo Mas não importa, vou dar cada tapa e vou tentar e nunca vou ser a ex Sem frase de superação, será que eu devia ser um MC? Talvez, fica olhando como que é a frente, vai atrás pra poder conseguir Eu tô vendo o que tá acontecendo, pelo visto nem começou e cê se trepou Mandaram um perdido na vida pra batalhar comigo Veio tão perdido que a morte te encontrou Realmente, eu gosto de tá perdido Mas tá meu mano que aqui é meu lugar Pois se eu tiver perdido eu tô com um ref, certeza Nele eu vou me encontrar Ei, a morte nunca vai sem limite Até porque meu mano eu vou tocar o céu E hoje na minha frente eu te raso simplesmente Quando um pedaço de papel Pai acorda, eu vou ter que te dar uma aula pra ver como que é o mundão Não ache que o hip hop vai chegar te abrisando a rua, não é casa de habilitação Vou te falar como que fica essa parada, tá ligado que você vai sair infeliz Realmente sim, ela faz acontecer A rua ensina a bater, mas primeiro quebra o nariz Realmente, vai tipo lutador, você nunca teve sorte Pois quebre meu nariz, depois eu volto pro parceiro Certeza que é bem mais forte Casa de habilitação, sinceramente cê toma uma beia Rap virou minha droga e por isso que eu ejeto ele na beia A overdose chega, então acorda filho que eu vou te ensinar Porque eu tô na beira, dedo no gatilho, eu tô pra disparar Você tá falando que cê vai voltar, tá ligado que cê é prepotente Vai voltar com o nariz torto, a cara quebrada, o rabenta as pernas e o medo na mente Da hora baba ovo, não importa meu estado se é terminal Vou me recriar e vou lá tentar de novo Nunca que vai ser a despedida, porque é a vida disso Pira se descida, e é por isso que eu me treino Cada letra, cada rima e totalmente nas batidas Muito bem, eu achei totalmente viável Pelo visto você é o cara de superação Tenho que te dizer que eu sou um cara insuperável Então acorda, não vai ter como você passar Porque o prado é inabalável, indescritível Tenta até comparar o nível, mas eu tô achando que não é viável Barulho é preste ralde aí Caldeirão O que é que mandou versus, filho? Ae, o Norland de Rio, acerta Muito barulho pra quem gostou das irmãs do Prado Vai, vem um pouquinho mais pra cá, pera Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das irmãs do Prado Prado 1 a 0 em tudo que vai Volta Solta o beat, eu miolo E aí Caldeirão, eu tô feliz pra caralho, certo? Porque é terça-feira, terça-feira é o dia mais feliz pra mim É o dia que eu tô com vocês, que é a minha família, certo? Levanta a mão alto nessa porra aí, tio Ae, ó Rapaziada, esse aqui tá aqui, é da hora, tá ligado? Vem assim, vem assim Eu sou Godinho mesmo, eu como cinco lanche O que vocês querem ver? Sai, vem! Com cinco lanche, tamo três refrigerantes O que vocês querem ver? Sai, vem! Uou, 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 uou Vem assim Ae Mó situação, irmão, já me vi no seu lugar Só que eu não posso pegar leve pra se apresentar Sem maldade, acabei de voltar Cê escolheu a pior hora possível pra me trombar Então calma, vacilão Cê não tá no meu lugar É sua percepção Cada um tem o seu corre Cada um tem sua vivência Cada um tem sua história Cada um tem sua crença E qual é a novidade? Sem maldade, papo feio Todas suas imas eu já li na revista Recreio É sempre a mesma coisa É o mesmo papinho Se eu falar que cê tá junto Cê vai falar que tá sozinho Na revista Recreio Tá ligado, eu só lamento Malandro de verdade Não tem tempo pra recreio Só dá um tempo Não é papinho, eu aliado Mas quando cê brilha essa porra Cê aqui tem zé papo furado Se não tem tempo pra recreio Você não é meu amigo Então nós vai tumultuar E cê vai ficar de castigo Cê sabe o que é isso, pai? Tomou na lata Hoje eu vim ser a sua professora chata De castigo Eu tô de lá Sem caô Você é o professor Que se tornou o opressor Porque na sala o artista nunca é notado Ou seja Cê quer calar um outro artista, braço? O sonho do oprimido não é ser opressão É ser ressarcido Hoje o opressor disse o que é opressão Pai, tamo fudido A eternidade não tem que entender Se você tem pra ensinar Eu tenho pra aprender Realmente nós tem pra ensinar e aprender Até porque meu mano Nós é MC Então baixa a sua bola Eu tenho muito a ensinar E se você for bom aluno Vai simplesmente assistir e ouvir E aí, vocês ouviram as rimas dos moleques Por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Prado Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Prado E clã É MC Um abraço pra...